Olá, eu sou o Sérgio Soares, aqui do Encontro com a Palavra, e hoje vamos falar sobre o curso de Juízes a Ester, lição número 39, com o título Reis e Profetas. Aprendemos muito com o poder do pecado na vida do rei Davi. Como o veludo negro sobre o qual o joalheiro exibe seus diamantes, o fundo negro da pena, do poder e do preço do pecado fazem os três fatos da salvação brilhar ainda mais. Primeiro, Jesus Cristo removeu a pena do pecado. Segundo, o Espírito Santo é mais poderoso do que o poder do pecado. O terceiro fato da salvação é que, aos olhos de Deus, as manchas do pecado são lavadas pelo perdão. Tenho a certeza que você vai gostar desta lição. Eu te estimulo a continuar os estudos, ouvir o áudio, ler a apostila, responder ao teste e a deixar seu comentário após o término. Qualquer dificuldade, estamos aqui para ajudá-lo. Bons estudos e Deus te abençoe.